Eu disse, eu chorei Hoje cedo tocou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se torna você na minha vida? Ainda não consegui te arrancar daqui O meu peito Volta e vem dar um jeito Nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir Nem tão pouco mentir pra mim mesmo É caminhar sem rua mesmo Pois você ainda é minha direção Eu tentei, eu lutei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se torna você na minha vida? Mas o que fazer se torna vocês? Mas o que fazer se torna vocês? Mas o que fazer se torna vocês? Ainda não sei se torna vocês Um dia裝, eu busquei outra saída Semana, eu busquei outra saída Se torna vocês E o que fazer se torna vocês? Eu nunca posso fazer se torna vocês Então você tem que ter se torna vocês Você tem que ser